Esse rapaz que prefere não ser identificado, disse que foi torturado por dois guardas municipais da cidade. Ele e um amigo chegaram na escola quando teriam sido levados no carro pelos guardas. Eles levou nós para a serra, eles levou na serra e lá e estruturou nós. Começou a bater na minha cara e começou a dar choque em mim. Choque, choque é uma máquina que eles têm de choque. Foi começar a me dar choque e me dar uns tapas, me dar umas bicuras. Se eu falasse, ia matar nós. E lá, eles estavam falando tanto tempo para falar que eu sou traficante, porque eles colocaram droga na minha mão e falaram que era meu. O filho dessa mulher de 14 anos também teria sido vítima dos guardas municipais e sofrido muita pressão psicológica. Pegaram uma câmera digital com um monte de foto de gente que ele já tinha matado e começaram a mostrar para ele. E levaram ele para muitos lugares, falou que ia jogar ele dentro do buraco se ele contasse alguma coisa. Este é o primeiro caso de tortura praticado por guardas municipais que teria sido registrado nesse distrito policial. Mas pelo menos outras duas denúncias já teriam chegado aqui esta semana. De acordo com os depoimentos, existe até uma lista de quem vai ser torturado e morto pelos guardas municipais. O caso vai ser investigado pela delegacia.